Sacavas quanto no youtube daquela época? Daquela altura bro, tipo Sei lá, o meu melhor mês foi com 50 50 milhões de views chat Quero adivinhar quanto é que foi o meu melhor Mas eu tive 50 milhões de visualizações Na casa dos youtubers Advinham quanto? Ok, há pessoal aí que não está muito longe 500€ também não, 50 milhões de views em Portugal É bom, atenção, é bom, mas não é também como Por exemplo lá fora, lá fora é completamente diferente A pessoa lá acertar, ok Foi 15 pessoal, foi 15 Foi 15, foi 15 E foi o melhor mês para todos Era o mês de verão que havia mais pessoas a ver vídeos E etc, então havia tipo mais anunciantes Mas foi 15 Não foi 15 euros pessoal 15 euros pega vai comprar uma pastilha 15 eurinhos Para fora Não chato Não foi 15k Milhões bro, 15 milhões Mas foi o melhor mês porque tipo na altura ainda era muito difícil Quebrar, hoje em dia o youtube está um bocadinho melhor Porque também há muito mais pessoas no tiktok Isso ajudou muito tipo os anunciantes E hoje tu consegues fazer Esse dinheiro com Pai 20 milhões por exemplo Ou seja, se tu tiveres 20 milhões de views Consegues fazer 15k Paiá, eu acho que sim man E aí E aí